Deputado, não é importante isso, porque assim, o senhor combateu muito o ex-presidente Lula também. O senhor fez vários vídeos criticando o Lula naquele período pré-campanha do senhor. Principalmente condenando o sítio no Guarujá, aquelas coisas todas. E o senhor agora é um deputado federal. Ou seja, a mesma coisa que o Lula talvez estava cometendo com os filhos, que era esse tipo de equívoco, e não participar e não saber, o senhor não acha que o senhor também está caindo na mesma armadilha, deputado? Eu caindo na mesma armadilha? Você está me comparando com o Lula? Um ladrão condenado. Você viu se eu tenho algum processo na minha vida? As perguntas que você está fazendo para o senhor, o senhor não está conseguindo, mas o senhor está falando que é da filha do senhor. Você quer que eu responda a pergunta? Você quer que eu responda sobre a vida privada de terceiro? Você veio me comparar com o Lula? O senhor acha que não é semelhante? Rapaz, eu não devia nem responder. Eu não devia nem responder. Agora, você é muito indelicado. Você é um repórter sem qualidade, tipo Globo, Folha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL